Uma das cidades mais charmosas de Santa Catarina agora tem um cantinho especial inspirado na Itália, um espaço que promete atrair turistas e muitos deles, né? Moradores também de todo o país. A Veneza catarinense sempre atraiu turistas pelo charme da paisagem. Um cenário que fica ainda mais belo a partir de agora com o toque de uma imponente cobertura. Uma obra bonita, uma obra com uma arquitetura diferenciada, uma obra imponente. E o mais importante, ela não poluiu a nossa cidade. Ela ficou dentro dos padrões, com claridade, continua a passagem dos veículos, nada vai atrapalhar. Nova Veneza é uma cidade cheia de encantos. Seja pela gastronomia típica dos imigrantes italianos ou pelo seu tradicional baile de máscaras, o apelo turístico está em todo canto do município, tão cheio de mistérios e que ama receber e que o faz muito bem feito. Eu digo que Nova Veneza o prazer é receber as pessoas. E quando vem para Nova Veneza, a nossa preocupação da Secretaria de Cultura e Turismo e da administração sempre é que nova experiência a pessoa vai estar levando daqui, né? Porque hoje a gente está tão carente de emoções saudáveis, sentimentos bons, que uma visitação por uma visitação não teria muito sentido. Para cobertura, o material escolhido foi o policarbonato alveolar, que além de proteger contra a chuva, também garante a luminosidade pela transparência. E na versatilidade do metal, surgem elementos que resgatam a arquitetura italiana, em especial a da cidade de Veneza. A gente foi buscar exatamente na Itália essa tradição do ferro batuto, como é chamado lá, que é esse trabalho do ferro torcido, para as varandinhas, para os lambrequins, para as rosáceas, todo um toque, um requinte, né? Que a gente foi buscar nesses palácios da Itália e trouxe então para Nova Veneza. A Rua Coberta se apresenta como uma estrutura que reforça ainda mais o clima europeu de uma cidade que vive intensamente o turismo e que carrega com orgulho ares tipicamente italianos. a Rua Coberta